Fala pessoal, meu nome é Marcos Gadini, eu sou vendedor aqui da Honda Daitan Eu vou apresentar mais um seminovo nosso aqui Cruze LT 2020 com apenas 4.500 km Veículo muito novo, completinho, com farol de neblina, rodas de liga leve Acabou de entrar o carro, ar-condicionado, direção elétrica, vidros, travas, retrovisores elétricos Seis airbags, central multimídia, piloto automático, comandos do som no volante Acabamento em couro Carro novo Para quem está procurando um carro realmente semi novo A oportunidade está aqui Comandos do som no volante Ele também tem o One Star Central multimídia com espelhamento Câmera de ré Aro-condicionado digital Transmissão automática Se você gostou do carro Venha ver ele aqui Nós estamos abertos hoje Até as 18 horas Fico aqui na Emílio da Cidade Jardim Número 51 Ou pode me chamar pelo WhatsApp 996708285 Número 51 Música Obrigado.